Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar no ar Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar no ar Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo é saudade Pra mim que tudo é saudade